A estratégia de sustentabilidade da Inframoura continua a dar passos rumo à afirmação de Vila Moura como território ambientalmente responsável. O mais recente é a certificação com a norma ISO 50001, que estabelece parâmetros internacionais para o uso e consumo de energia. Um selo justo, que vem num momento próprio e que constitui, para além do reconhecimento do excelente trabalho feito, uma motivação adicional para fazermos ainda melhor, elevar o nosso patamar de intervenção na área da sustentabilidade ambiental e elevar os degraus que forem possíveis. Tenho a certeza absoluta que não vamos ficar por aqui, vamos continuar. Vila Moura já está no mapa em termos de território com uma gestão ambientalmente sustentável, com uma gestão urbana inteligente e ainda agora começamos. É um orgulho, primeiro, para a empresa e para todos aqueles que dentro da empresa muito têm contribuído, mas muito mesmo, para chegarmos a este patamar. Esta é uma das poucas empresas nacionais que consegue a ISO 50001. É um trabalho contínuo, é um trabalho de um grupo enorme de pessoas que têm orgulho na sua empresa, que gostam daquilo que fazem e que são excelentes técnicos. Portanto, eu tenho de estar orgulhoso de trabalhar numa empresa como esta. O trabalho desenvolvido pela Inframor em matéria de transição energética é considerado um exemplo que o Governo gostaria de ver replicado noutros territórios do país, com ganhos não só para as organizações, como para a qualidade de vida dos residentes e visitantes. O Governo, mais do que contar, precisa da ação, da iniciativa, da inovação, da criatividade dos territórios e dos municípios, das empresas municipais, de juntas de freguesia. Portanto, saímos aqui hoje de Loulé muito satisfeitos com o que vimos e com a certeza de que podemos contar com o município de Loulé, e o município de Loulé também pode contar com o Governo, neste grande processo que é, de facto, a descarbonização em transição energética, como sempre dissemos, não é um fardo, não é um custo, é uma oportunidade. E eu acho que o que vimos aqui hoje no Conselho de Loulé expressa bem um território que soube olhar para os desafios que tinha, transformá-los em oportunidades e depois concretizá-los em projetos. E, portanto, é muito positivo ver isto acontecer no território, numa parte do território português, há outros exemplos certamente pelo país, mas este é um excelente exemplo que nós gostaríamos, como é óbvio, de ver replicado. Esta é a primeira vez que a SGS Portugal certifica uma empresa municipal com esta norma, que tem critérios muito exigentes, um desafio para a própria entidade responsável pela certificação. É a nossa primeira empresa certificada, também para nós lançou este grande desafio, foi um desafio de aprendizagem, fomos aprender convosco, nesta parte também nos enriqueceu, obrigou-nos a estudar, obrigou-nos a recolher informação também do estrangeiro que se aplicou nestas áreas. E eu lanço aqui o desafio, nomeadamente a todas as câmaras, a todos os municípios, para olharem para a Inframora e replicarem este modelo, porque vão ter benefícios substanciais. A Inframora, se não é uma das empresas pioneiras a nível nacional, é certamente a nível regional uma empresa pioneira. Tudo isto permite que a empresa em si, permite reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e permite-lhes também serem mais competitivos e gerar uma dinâmica positiva no território onde se insere. A Inframora promete não ficar por aqui e garante que vai continuar a desenvolver projetos no âmbito do plano de descarbonização que tem em curso até 2028.